Olá, bem-vindos ao canal Uma Galega do Nordeste. E hoje nós vamos conhecer de perto um prédio lindo de quase 400 anos e a história que ele nos conta. Vem comigo! A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia é um prédio histórico, feito sobretudo de tijolinhos expostos numa arquitetura gótica. A Santa Casa de Misericórdia surgiu ainda no período colonial, instalando-se em Santos desde 1543. Depois na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Olinda e São Paulo. Não há registros da data exata da fundação da Santa Casa Paulista, mas estima-se que tenha sido criada por volta de 1560. O Museu da Santa Casa de São Paulo procura preservar a memória da construção e evolução da Santa Casa, bem como contar um pouco da história da cidade de São Paulo. A Santa Casa de Misericórdia é um prédio de todos os pastéis. A Santa Casa de Misericórdia é um prédio de todos os pastéis. O acervo do Museu da Santa Casa é formado por objetos de diversas naturezas, cerimoniais, religiosos, documentais, fotografias, matérias jornalísticas, indumentárias, pinturas, esculturas, mobiliário, equipamento médico e muitos outros. Conta com mais de 7 mil peças que marcam o passado histórico. Música Momentos importantes da história da cidade passaram pela Santa Casa. Por exemplo, os soldados da Revolução Constitucionalista, participando ativamente da campanha do ouro para o bem de São Paulo. Música 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 A roda dos expostos era uma caixa cilíndrica de madeira que rodava dentro de um nicho no muro, junto ao portão que dava para a Rua Viridiana, onde está localizada a Santa Casa. As mães, que por algum motivo não podiam cuidar dos seus filhos recém-nascidos, abriam a portinhola da caixa, deixavam a criança no seu interior e viravam o dispositivo para o lado de dentro do muro, tocando uma campainha que soava no dormitório das irmãs. As crianças eram retiradas da caixa, alimentadas, cuidadas e, mais tarde, eram acolhidas no educandário Sampaio Viana, onde eram educadas até atingirem a idade suficiente para sair e se manter sozinhas. No cenário de generalizada pobreza, da idade média, em que o casamento formalmente constituído era raridade, as mães que entregavam seus filhos à roda eram frequentemente mulheres pobres, solteiras ou viúvas. Muitas crianças chegavam à roda acompanhadas de bilhete de suas mães, justificando o abandono como fruto da mais absoluta miséria. Medalhinhas, fitas, cordões e imagens de santos depositados junto das crianças, muitos partidos ao meio eram tentativas de identificação para que suas mães pudessem encontrar mais tarde os seus pequenos, quando tivessem melhores condições para criá-los. A roda dos enjeitados foi criada em Marsella, na França, no ano de 1188, mas foi apenas uma década depois que seu uso se popularizou. Na época, chocado com o número de bebês mortos encontrados no rio Tibre, o Papa Inocencio III mandou que o sistema fosse adotado em todo o território da igreja. Mas atualmente, no século XXI, essas rodas reapareceram. Países como Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, Polônia, República Tcheca e Letônia. Sim, é preferível esse sistema do que o abandono em ruas, parques, lixões e etc. Mas nada justifica uma vida sexualmente ativa sem a responsabilidade de evitar uma gravidez não desejada. A Idade Média já foi a Idade das Trevas. Fez muito mal à nossa sociedade para que isso seja revivido nos tempos atuais. A construção da capela foi posterior ao hospital. Data-se do ano de 1900 e 1901. Nas laterais da capela, encontra-se pinturas das imagens de São João Batista, São Francisco Xavier, São Vicente de Paula, São Luís Gonzaga, Santo Antônio de Pádua e São Francisco de Sales. Com estilo arquitetônico gótico, torres altas e pontiagudas, vitrais coloridos verticais ou em forma de rosáceas. Foi totalmente restaurado e está com seu aspecto original de 1900. Música Um magnífico complexo, não é mesmo? Todas as suas partes de tijolinhos que guardam parte da nossa história. Uma feliz, outra nem tanto, mas tudo faz parte do que somos hoje. Muito grata por me acompanhar até aqui. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho, tá bom? Muito grata e... cheiro! Música Música Música